Fala galera, hoje vamos aprender 7 lições do livro Crença Inabalável do autor Sandro Rodrigues E a lição número 1 é, em qualquer situação da sua vida, você sempre tem uma escolha Isso se aplica a qualquer momento da sua vida, seja bom ou ruim, você sempre pode dizer não Uma coisa ruim acontece e já fica determinado que vai ser assim Você sempre tem a escolha de dizer não e mudar, seja lá qual for a sua situação A lição número 2 é, um ótimo sócio é aquele que quer chegar no mesmo objetivo final que você O que isso significa? Quando você for escolher um sócio ou uma sócia Uma pessoa ali que vai te ajudar no seu projeto, no seu trabalho, que vai participar Ela tem que ter o mesmo objetivo final que você Ela tem que querer chegar no mesmo resultado que você quer chegar no final Se ela tiver outro objetivo, isso é um sinal que essa parceria pode não funcionar Lição número 3 Você tem que escolher ter uma visão do seu sonho e alimentar essa visão todos os dias Imagina que na sua casa tem um aquário e tem os peixes E você tem o objetivo de alimentar esses peixes todos os dias Se você não alimentar os peixes, os peixes vão morrer Imagina agora que esses peixes são seus sonhos É o seu carro, é a sua casa Você precisa alimentar os seus sonhos Seus sonhos necessitam que você os alimente E como que você vai alimentar eles? Você vai visualizar todos os dias o seu objetivo já realizado Lição número 4 Busque sempre se lembrar do porquê você está fazendo isso O que acontece é, quando a gente está lutando por algo A gente tem que sempre lembrar o motivo que está fazendo a gente fazer isso De repente uma pessoa está trabalhando muito porque ela está fazendo pela família dela Ou pelo sonho que ela tem Lição número 5 Tenha fé em Deus e acredite que Ele te fortalece em todos os cenários Quando você estiver cansado ou cansada, sem energia Acredite que Deus te fortalece e que Ele te ajuda a seguir em frente Isso vai estar te animando a continuar persistindo até que você vença Lição número 6 Comemore as pequenas vitórias Então imagina que você é dono de uma loja E você conseguiu o dinheiro para pagar os seus funcionários O salário dos seus funcionários Você conseguiu o dinheiro para pagar a conta de energia Mesmo que você esteja numa situação difícil Comemore essas pequenas vitórias Quanto mais você comemorar essas pequenas vitórias Mais elas vão te fortalecer Mais elas vão te animar E agora a gente vai para a lição número 7 Não importa o tamanho da dificuldade que você esteja passando Lembre-se, o mais importante é Qual vai ser o seu próximo passo Independente da dificuldade Se você atrasou o pagamento Se você pagou o funcionário Se você não pagou nada Certo? Mas qual que é o seu próximo passo? Porque é isso que importa Então galera, essas foram as lições Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Um grande abraço E é nóis Se inscreve no canal E é uma image E é só DAR E é claro que você está 달�endo Porque eu sei E eu sei E é um episódio